Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Pedir para os amigos aí, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, compartilhem o vídeo. Podem também deixar um comentário aí, ou me mandem um e-mail no informaticaparacegos45.gmail.com que a gente conversa lá, troca ideias aí sobre tutoriais, podem também deixar sugestões aí, beleza? Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link do meu blog, para quem quiser ver os textos que eu escrevo lá nos tutoriais em texto. Vou deixar também o link de um texto que eu escrevi essa semana lá, sobre o tópico que eu vou mostrar hoje aqui, sobre o assunto. Pessoal, acho que foi ano passado, ou retrasado, não lembro, fiz um vídeo aqui para o canal, demonstrando o uso de um complemento do NVDA, o Now. O Now é um complemento bem bacana, que ele utiliza o OCR do Windows 10 e do Windows 11. Muito importante isso, esse complemento que eu vou demonstrar aqui, ele só funciona a partir do Windows 10. Então, o que eu demonstrei na época? Na época eu mostrei como é que a gente fazia para extrair o texto de um documento PDF. Aqueles PDF, aqueles PDF imagem, que a gente não consegue ler usando o NVDA. E eu, há pouco tempo, descobri que o Now também captura textos de imagens, de arquivos com extensão JPG. Aquelas fotinhos que a gente recebe de bom dia, imagem que tenha texto. Tem que ter texto dentro da foto, para ele poder capturar. Então, o que eu vou demonstrar hoje aqui é o mesmo complemento, o mesmo Now, só que capturando o texto de uma foto dessas, de uma imagem. Eu separei aqui um texto de uma foto, acho que eu tinha salvo ali, com um textinho dentro, uma mensagenzinha. Então, só para mostrar para vocês. Eu vou apertar aqui o Windows M para ir para a minha área de trabalho. Já estou aqui na minha pasta de usuário, né? Giovanni, vou dar enter aqui. Eu vou expandir a tela. Ah, já está aumentada. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou apertar aqui a letra I, ó. Então, essa foto aqui, I, ING, não sei o que, tem um monte de número ali, né? Eu poderia ter renomeado essa foto, mas eu não quis renomear. Como é que a gente faz para... Como é que... Qual é o comando que a gente usa para ativar o complemento para que ele acione lá o ACR do Windows para poder escanear? No caso aqui, vai ser rápido, porque é uma foto, né? É pequeno. Um PDF, geralmente o documento PDF é maior, então ele tem, sei lá, 10 páginas, 20, 100, 200 páginas. Ele demora um pouco mais para fazer a captura. Mas aqui, como é só uma imagem, ele vai fazer ligeiro. Então, eu vou apertar aqui, ó. Quando é o comando, é INSERT SHIFT R, R de rede. Então, INSERT SHIFT R. Vou segurar aqui apertado, INSERT SHIFT R, e ele vai me trazer o conteúdo da foto. Vamos ver. Resultado ING, 20.231.211 ou A0047.jpg, 1 página. Edição somente leitura multilinha... Tá. Então, você vai fazer uma página. Eu poderia deixar ele lê corrido, mas eu não quero fazer isso. Então, ele abriu aqui uma tela, uma janela, com o texto. Ó, eu vou subir com a seta, ó. Bom dia. Bom dia, eu vou descendo. Que seja uma semana, iluminada e abençoada, que não nos falte saúde, amor, fé e gratidão. Em branco, em branco. É isso. Esse é o conteúdo que tá na imagem. Detalhe, tem imagens que o texto vai estar meio estranho pra captura. Aqui, essa imagem aqui tá com um texto bem nítido, né? Dá pra gente ler perfeitamente. Eu poderia pegar esse texto aqui e colar ele em qualquer lugar. Colar num bloco de notas, né? Colar numa rede social, enfim. Pra copiar o texto, né? Eu aperto a letra C, por exemplo, se eu quiser copiar, né? Copiado para a área de transferência. Ele copiou. Agora, eu poderia, se eu quisesse colar, como eu falei antes, eu poderia abrir lá um editor e colar o texto, né? Vou dar ESC. Giovani. Vou fechar aqui. Então, pessoal, é bem isso. É bem prático, né? Complemento. Então, o nome do complemento é NAO. NAO. N-A-O. Pro NVDA. Tá bom, pessoal? Então, uma boa semana aí pra todos vocês. E até o próximo vídeo aí. Um grande abraço. Se inscreva no canal. Deixe seu like, o seu comentário e compartilhe. Até a próxima. O-Obs.